A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça marcou a data do julgamento que vai decidir se o ex-jogador de futebol Robinho vai cumprir pena por estupro no Brasil. A sessão de julgamento foi marcada para o dia 20 de março. Esta será a primeira vez que a Corte Especial vai analisar o pedido de homologação de sentença da Itália que condenou o jogador a nove anos de prisão por estupro coletivo para transferência da execução da pena para o Brasil. Na contestação ao STJ, a defesa de Robinho alega que a homologação da sentença a favor do pedido do governo da Itália seria inconstitucional, pois violaria a proibição de extradição de brasileiros natos. A sessão será a partir das duas horas da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no Youtube.